Placa de captura da Elgato Canlink 4K de R$ 1.500 versus generiquinha chinesa chamada ROOS de R$ 80. Qual é a melhor placa de captura? Como que é a imagem dessa? Como que é a imagem dessa? Qual que eu devo investir? O cara tá pensando nisso e você caiu no vídeo certo. Esse nome é engraçado, né? ROOS, ROOS, ROOS. E aí, meu? O preço, a diferença de preço é grotesca entre essas duas, mas será que você vai ser capaz de notar qual que é a diferença? Então, vamos ver. Tem aí na tela a câmera A e a câmera B. Qual será que é a capturada pela Elgato 4K? E qual será que é a capturada pela chinesinha de R$ 80,00? A câmera B é a Elgato 4K, que é essa daqui. Então, você pode ver aí que não é tão diferente, mas sim, essa daqui ainda compensa. Eu vou falar o porquê agora. Por que gastar R$ 1.500,00 na Elgato, ao invés de apenas R$ 80,00 na ROOS aqui? Por quê? Ou ainda pior, hein? É pior do que isso. É que no meu canal mesmo, eu ensino você a conectar a sua câmera Canon ou a sua câmera Sony somente com cabo USB, ou seja, tem um método que é gratuito. E ainda assim, eu preferi gastar essa paulada aí. Vamos às comparações, então, técnicas. A Canon Link 4K. Essa daqui entrega uma resolução de 4K a 30fps, ou Full HD, né? O 1080p a 60fps. E roda liso sem engasgar. A ROOS 4K, apesar desse nome, ela entrega aí uma saída de 1080p a 30fps. Detalhe que ela chega no 30fps engasgando. O 24fps roda legal. Esse nome 4K faz referência à entrada dela, que pode ser 4K. Ou seja, se você está capturando algo que está emitindo a resolução 4K, ele vai receber, ele vai conseguir receber. Mas a saída vai ser sempre Full HD. Em termos de funcionamento, qual a diferença entre as duas? Praticamente nenhuma. Ambas muito práticas. Você pluga essa parte no computador, num USB 3 de preferência, que é a mais rápida. Então, pluga no computador. E na outra ponta, você pluga um cabo HDMI. Isso vai transformar o seu computador numa TV. Ele vai passar a ter uma entrada HDMI. E aí, você pode plugar qualquer dispositivo. Uma câmera que tenha uma saída de HDMI. Mas você poderia plugar também um videogame, um Blu-ray, uma TV a cabo. Qualquer saída HDMI, você pluga ali e recebe a imagem do seu computador. Esses dispositivos vão criar uma câmera virtual com o nome do dispositivo. E você liga em qualquer programa que você quiser. Google Meet, Zoom, OBS, etc. E é assim, plugou, está funcionando. E o método gratuito de conectar a Canon, a Sony, direto via cabo USB. Cara, esses métodos, a qualidade é bem inferior. Tem aqui no meu canal, você pode consultar nos cardzinhos. Mas a qualidade é bem inferior. A resolução não chega nem a 720p. Não chega nem ao HD. Vou colocar um exemplo aí, olha aí. Essa daqui é a qualidade de imagem da mesma câmera, só que agora fazendo a conexão via USB. É a mesma câmera. É a câmera que eu estava gravando até agora. Então, eu que tenho uma câmera aqui, super potente, que grava perfeitamente a 4K, é lógico que eu vou dar preferência a uma Elgato. Mas, como você pode ver aí, a diferença não é tão grande quanto essa. Então, todo esse vídeo até agora, eu estou gravando com a Elgato. Mas agora eu vou trocar e você vai começar a ver como que é essa daqui na prática. Então, agora eu despluguei o Gato e estou gravando com a Hulls. Essa é a imagem da Hulls aqui, que é muito boa para R$80, cara. Está muito boa. Em relação aos métodos USB, não tem nem comparação. Se você puder investir um pouquinho, a Hulls está anos luz dos métodos USB aí, direto da câmera. Essa daqui é a qualidade da Hulls. E eu digo para você, meu, ela vale muito a pena. Se você for um streamer, que você só vai deixar a sua câmera pequenininha ali de lado, senão vai fazer gravação em tela cheia. Cara, a Hulls vai ser tão melhor do que uma webcam, né? Se você plugar uma câmera na Hulls, vai ser tão melhor do que utilizar uma webcam. Vai dar um Megadon Plus e não tem muita diferença da Elgato. Elgato só vai servir para você se você for gravar em 4K por muito tempo. Se não, se você for de Full HD também, olha, essa daqui é a qualidade da Hulls. Ela é, não é tão fluida, mas ainda assim entrega muito por um precinho, né? Então você tem que avaliar se esses 20 vezes mais que você vai pagar na Elgato vale a pena. E na minha opinião, só vale a pena se você quiser gravar em 4K, se você tiver uma câmera que grava em 4K, se você quiser for algo profissional que você vai usar muito mesmo em tela cheia. Lembrando então que esse trecho aqui está sendo gravado com a Hulls. E se você quiser adquirir qualquer um desses equipamentos, tanto Elgato quanto a Hulls, dá uma olhadinha aqui na descrição. Estou deixando os links para vocês. São links afiliados, sim. Você não vai pagar nada mais por isso. Vai ter um ótimo preço da Amazon, mas vai estar me ajudando. Então, transparência. A gente vê por aqui, considera utilizar esses links, beleza? E com relação aos métodos USB, além de estar deixando nos cards, o link está aqui na descrição, beleza? Então, tem aqui no meu canal, gratuitamente, o... coletando sua câmera Canon via USB, a câmera da Sony também. E no meu curso de OBS Studio, eu também ensino da Nikon e de qualquer uma das três, com outro software chamado Digicam Control. Se você tiver interesse, o link está na descrição também. Eu sou o Aju. Se você gostou desse vídeo, mexe o dedão aí no like. Se inscreve no canal. Eu faço conteúdo para quem cria vídeo aí, meu. Você vai gostar. Tem o BS Studio, tem live, tem dica para você vender, monetizar seu canal. Se inscreve aí. Quem é criador, aqui é sucesso, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. E falow!